Escola de missões online gratuita, de graça, 0800. Que história é essa? Então eu quero aproveitar esse vídeo para te contar essa novidade e o porquê que agora a Miss School é gratuita, ela é de graça. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Diniz, eu sou pastor e professor de missões e o fundador da Miss School, uma escola de missões 100% online. E alguns anos atrás eu criei a Miss School com o intuito de trazer para o meio digital uma plataforma para que você se qualificasse e se tornasse um missionário extraordinário. O que é um missionário extraordinário? É aquele missionário que entendeu que aonde ele estiver, seja no campo missionário, lá na missão, seja no seu bairro, na sua igreja, na sua casa, ele é um missionário. Ele aproveita todas as oportunidades para pregar o evangelho de Jesus para todas as pessoas. Então eu criei a Miss School há alguns anos atrás e quando eu criei a Miss School, eu entendi que essa era uma plataforma em que iria me ajudar a me manter na missão. Hoje eu sou missionário e, de forma integral, dedico todo o meu dia para as missões e estou servindo no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Estou servindo aqui a minha igreja, Casa Revival, a igreja que eu fui ordenado pastor e que eu faço parte. Então eu entendi que a Miss School ia me ajudar a me manter na missão. Além de eu ajudar as pessoas a se tornarem missionários, a trilhar o caminho das missões, entender o papel de cada um de nós nessa sociedade, nesse mundo caótico, eu entendi que o valor que as pessoas pagariam para estar dentro da Miss School iria me ajudar a me manter na missão. E tudo bem, isso aconteceu durante um bom tempo. Ela me ajudou a me manter na missão. Só que, nos últimos dias, na última semana, eu estava conversando com Deus nas minhas orações, pedindo para Deus me falar o que Ele queria de mim e o que Ele queria da Miss School. Qual o objetivo? Se há algo a mais que eu poderia fazer? Se há algo que eu poderia estar melhorando? E nessas orações e num momento de culto lá na nossa igreja, Deus tocou muito no meu coração e me falou para me transformar a Miss School de forma gratuita. Na hora eu pensei, acho que eu estou ouvindo vozes, acho que está errada essa mensagem aqui. Senhor, seja mais claro. E Ele foi mais claro. Nesse meio digital, onde muitas pessoas estão realmente ganhando dinheiro e fazendo grandes fortunas, vendendo cursos online, o Senhor me pediu para que a Miss School fosse a primeira escola de missões online gratuita, acho que do Brasil ou até do mundo. E eu fiz uma pesquisa, olhei e eu não encontrei nenhuma escola de missões com o conteúdo que nós entregamos na Miss School de forma gratuita. E Deus falou no meu coração, torne isso gratuito para que pessoas que não têm condições possam se qualificar e servir ao Senhor da melhor forma. E isso entrou no meu coração de uma forma tão profunda, tão rasgando, vamos dizer assim, que quando eu cheguei em casa eu já comecei a planejar como eu ia tornar isso gratuito. E estou aqui oficialmente comunicando que a Miss School agora, ela é gratuita. E ela não é só um curso de missões. A Miss School, ela tem uma série de cursos, ela é uma plataforma de cursos online, onde você vai ter o básico das doutrinas da fé cristã, escola de missões, curso de apocalipse, a arte da pregação e vários outros cursos, aulas gratuitas, onde você vai poder, de forma gratuita, se qualificar para o reino de Deus. Deus, o nosso objetivo, e eu estou entregando o meu melhor com qualidade para vocês, não pense que é um cursinho gratuito que no final eu vou te vender algo. Não. Não é isso. Deus deixou muito claro que o que Ele quer é que as pessoas se qualifiquem dentro da Miss School de forma gratuita. Então lá está os meus melhores cursos bíblicos. Lá está a plataforma da Miss School para você se tornar um missionário extraordinário, com estratégias de missões, mais de 20 estratégias de missões e evangelismos. Então não é um cursinho, um mequetrefe, que eu estou te entregando ele gratuito para no final eu te vender alguma coisa. Não. Eu estou dando tudo. Tudo que está disponível na Miss School para quem pagou. Inclusive, teve pessoas que pagaram meses atrás para estar entrando na Miss School e agora você está tendo acesso a isso de forma gratuita. A única coisa que eu quero que você me dê em troca é orar pelo nosso ministério. Orar pela Miss School, orar pelo Pastor Tim, orar pelos professores e a equipe da Miss School. A única coisa é a sua oração. E você vai ter acesso a tudo. Tá bom, pastor. Eu quero. Você pode estar aí. Pô, eu quero entrar na Miss School, eu quero ter acesso a todos esses cursos de forma gratuita. Show. Vai lá no meu Instagram. Se você está no Instagram, vai no Instagram. Me manda uma mensagem no inbox falando, eu quero entrar na Miss School. E a única coisa que eu vou te pedir é o seu e-mail. Você já pode até estar mandando o e-mail junto dessa mensagem. Quero entrar na Miss School. Aqui está o meu e-mail para eu entrar na plataforma. Só isso. Só isso que você precisa fazer. Vai lá no meu Instagram. Arroba PR Matheus Diniz. Tudo junto. Manda uma mensagem. Deixa Deus te usar também, né? Segue. Me segue no Instagram se você não segue. Me siga no Instagram. Porque também no Instagram eu vou estar postando novos conteúdos que vão entrar na plataforma. Fala, pessoal, vai ter uma aula gratuita tal dia. Já vai lá na plataforma. Se inscreva para essa aula gratuita. Entra no grupo. Fica ligado lá no nosso canal que lá a gente vai estar liberando essa aula gratuita para vocês. Então, vai lá no inbox do meu Instagram, nas mensagens e fala Pastor, quero entrar na Miss School. E aqui está o meu e-mail. Que aí eu ou alguém da minha equipe vai pegar o seu e-mail, vai te cadastrar na plataforma e vai te mandar como que você vai acessar a plataforma. Tá bom? Meus irmãos, era isso. Deus tocou no meu coração e eu só estou sendo obediente. Pastor, como que eu vou me manter? Ele falou que ele vai prover. E eu estou descansando nisso. Ele vai prover como ele sempre proveu. Eu estou na missão desde 2017 de forma integral e desde 2014 de forma não integral. Então, Deus me manteve todos esses anos e ele vai continuar me mantendo, me abençoando e cuidando de nós. Então, agora é a hora. Vai lá e me chama no Instagram para você entrar na Miss School. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.